O Hermann Herrera A seleção está jogando por aqui com o Daniel Sancerri Olha que sidestep do rapaz Já quebrou a linha de 22, olha o Sancerri Olha o Sancerri causando Olha o Daniel para onde vai Já para o ataque na ponta esquerda O chute é curto lá para frente Vamos ver se ele vai conseguir chegar A bola acabou saindo em lateral O Brasil ganhou o campo inteiro 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 Trae, trae, Daniel Sanceri, se quedou corto do passe dos movimentos cortos da cancha, supremacia de jogadores lá na punta, rompe o tacle final, Daniel Sanceri, e o número 15, apoio. E o Brasil na linha de 22, Lohan Bourdá coloca na frente, o Daniel Sanceri recuperou a bola, o Brasil com... ...que não é a correta, e aparece Joshua Reeves, aparece, o demás, o Brasil precisa para meter a perna, e fíjese no caos, o aprovechará o taggero Daniel Sanceri, para marcar... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso?